Oi! Galera, começando aqui mais um episódio da nossa série de The Sims 4, Ilhas Tropicais. E esse aqui é o episódio número 12, então se você caiu de paraquedas, tá chegando agora aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo a playlist, depois de assistir esse vídeo, você corre lá pra entender como que a gente chegou até aqui. E eu prometo que a série é expressa e ninguém vai morrer de tédio assistindo The Sims. Galera, a gente já tá aqui há dois episódios no meio da selva com a nossa família de sereias. Então, tá um pouco confuso isso aí. A selva dourada é muito maneiro, tem vários mistérios, tem várias coisas pra descobrir, só que a gente não tem habilidade suficiente, porque somos todos de Sulane, somos todos da ilha. Inclusive, Serena quase foi picada por uma cobra no último episódio, já dei spoiler pra quem não viu. E foi picada por várias aranhas, então ela tá ali com o corpo infectado, intoxicado, envenenado. Aí eu perguntei pra vocês o que a gente deveria fazer e eu selecionei aqui alguns comentários pra seguir as orientações de vocês. Então tá, vamos jogar! Show! A gente tá aqui com a nossa família de sereias, sábado, 9 horas da noite. A Serena e o Popô estão aqui, ó, hidratando a calda, mergulhando um pouquinho. E ela, coitada, tá atordoada. Olha essas manchas aqui, ó, no corpo dela. Sentindo-se esquisita de ser picada por aranha. Tem alguma coisa errada. Essa sensação esquisita pode passar ou pode ficar pior. Vamos ver o que o Rai Loreno tá fazendo. Tá ali lendo um livrinho, que bonitinho. Tá, show, bacana. Agora, antídoto pra Serena é o que a gente precisa. E aí eu vou seguir uma dica de vocês. Aqui, ó, ela já ficou um pouquinho mais feliz, né, porque tá nadando, afinal de contas ela é sereia. Mas ela ainda permanece um pouco atordoada. E o John Nunes falou o seguinte, Mirela, a Serena tá enverenada e tem risco alto de morrer. Recomendo ir ao museu e comprar um antídoto pra ela no computador de lá. Beleza, a Serena tá vindo sozinha, porque o Popô vai ficar no Bangalô com a criança. E esse aqui é o museu. Bom, é sábado, 10 horas da noite e o museu tá aberto. Que ótimo. Se não tiver também, a gente invade, não tem problema. Aqui tem um computador, legal, bacana, que não tem ninguém aqui. É, vamos ver aqui, mais escolhas. Comprar antídoto, mil dinheiros. Realmente é um pouquinho caro, mas não tem problema. Vamos lá, salvar a vida da Serena. Olha como ela tá, gente, toda cheia de mancha verde. Obrigado por comprar um antídoto de veneno da Agulhão Farmacêutica. Ele pode ser encontrado no inventário de Serena. Beleza, ela tá com uma cara bem sinistra, tá bem esquisita, né, minha filha? Vamos pegar logo e tomar isso aqui, tomar antídoto. Show. Vai. Eita. Ai, meu Deus. Uh! Mas é assim, já? Já foi? Bacana. Bom, agora sim, a gente já invadiu o museu, né, num horário que de repente nem poderia. E não tem ninguém aqui pra gente interagir, pra conhecer um pouco mais sobre Selva Dourada. Acho que vamos meter o pé e comer alguma coisa. Tem um bar aqui perto. Onde que tem um bar? Tem um bar aqui perto. Eu sei que tem um bar por aqui. Beleza, chegamos aqui no bar. Vem cá, Serena. Vamos ver o que que tem aqui pra gente comer. É, pedir comida. Batata com molho picante ou tacos de peixe? Galera, Serena é sereia. Se ela come prato com peixe, ela passa mal. Não pode. Você só tem duas opções. Tudo bem, me dá isso aqui mesmo. Pode comer. Vamos ver essa galera aqui. Perguntar sobre a selva. Olha só, essa aqui é uma moradora local. Acho que ela pode ter boas informações. Ó, há muitas coisas na selva que podem envenenar você. Nossa, não me diga. Nós desenvolvemos uma cura, mas ela requer pó de osso. Se você sofrer um caso de envenenamento, leve uma pilha de pó de osso pra qualquer nativo e troque-a por um antídoto. Legal! E bom, acho que agora a gente precisa voltar pro Bangalô, interagir ali com a nossa família e definir o que que a gente vai fazer, porque as férias já estão chegando ao final. E aí? Bom, voltando aqui pro Bangalô, o Popô ainda tá na piscina, a Rai Loreno também. A Serena tá precisando fazer um xixizinho, vou colocar ela ali pra usar. E vou colocar o Popô pra cozinhar pra família, porque obviamente que o Popô tá com fome, representando aí todos nós nessa quarentena, que esse homem só come. Uma porção família de macarrão com queijo. E o Rai Loreno, deixa eu ver, o Rai Loreno tá com fome também, então vou deixá-lo ali na piscina brincando enquanto o pai faz a comida. E aí, galera, eu vou seguir agora uma outra dica de vocês. A Rai falou o seguinte. A próxima série poderia ser o Rai Loreno explorar toda a Selva Dourada. E eu amei de paixão essa ideia, então eu acho que assim, já tá encerrando aqui os nossos dias, né? Eu acho que a gente precisa voltar pra Sulane, porque afinal de contas essa família é de lá. E aí eu tenho aqui um plano. Tem um plano, tem um plano! Daqui a pouquinho a gente volta pra Sulane e vocês já vão descobrir. Beleza, o Popô terminou de cozinhar, Rai Loreno tá ali. Por que que tu vai abrir a geladeira, meu filho? Se tem aqui, ó, o macarrão com queijo. Pega aqui, pega uma porção, pelo amor de Deus. Vai comer comida de verdade. Criança! Começando isso? Tu tá maluco? Serena tá lá em cima lendo o livrinho, mas eu vou colocá-la aqui pra pegar uma porção também. Socializar com esta família. E aí, ó, eu coloco ela pra socializar, o moleque sobe pra comer no andar de cima. Ah, meu Deus! Férias terminando aí, que eu falei pra vocês. Resta apenas quatro horas de férias. É melhor começar a fazer as malas e se despedir. Sim! Vamos embora pra casa! É, amor, que bom que deu certo, né? Você tá melhor sem aquelas manchas vezes. É, tá ótimo. Gostei mesmo. É, foi só um susto, meu gatinho. Vamos embora. Bom, legal, galera. Então vou levar já esse povo de volta pra casa. Indo pra casa? Isso vai encerrar as férias e mandar todo mundo pra casa. Quer continuar? Ok. Ei, que alegria! Olha aqui a nossa casinha! Eu tava com saudade dela. Eu tava assim... Nossa, tem aqui o telhado que desde a reforma a gente nunca mais pintou. Beleza, Popô chegou e já foi fazer um... Ah, necessidades. Serena devia estar com uma saudade do computador que, ó lá, já foi jogar, fazer alguma coisa. E Rai Loreno aí representando a raiz sereística. Já tá ali nadando. Ele ainda não tem cauda. E o que mais a gente quer ver nessa série? O rabo do Rai Loreno. Popô já tá comendo de novo, claro, porque esse... O que que esse homem faz? Ele come e caga. É só isso. Será que o Rai Loreno, ele pode chamar golfinho? Não pode. Não pode chamar golfinho. Nem na boia, será que ele pode? Ó lá, tem golfinho. Ainda não. Ainda não. Mas vamos resolver isso. Porque nesse episódio a gente vai envelhecer todo mundo. Colocar a Serena aqui pra cozinhar. Vamos fazer um bolo. Um bolo de aniversário. Ela é muito Masterchef aí, ó. Nível 10 de culinária, maravilhosa. Vamos fazer esse bolo de confeitos azuis. Bora lá, Serena. É, o molequinho tá impressionado com a habilidade da mãe. Gosto assim. Rai Loreno, vem aqui dançar. Bora, vai lá, filho. Olha isso, o moleque tem um gingado muito maneiro. Ok, temos um bolo pronto. Vamos lá, Serena. Acrescentar velas de aniversário. Tô louca pra ver Serena idosa. E mais louca ainda pra ver o rabo de Rai Loreno. Serena? Serena, começa com você. A rainha dessa série, Serena Kanui. Assoprar velas. E a terceira idade. Barrigas enrugadas, cabelos grisalhos e cochilos intermináveis lhe aguardam. Festeje como se a morte não estivesse chegando. Credo. Que sinceridade. Uou! Caraca, mas Serena é uma senhora muito gata. Show, Popô, tua vez. Vem pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vai, filho. Popô cresceu. Popô cresceu. A terceira idade, blá, 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 blá. Mesma coisa. Olha, mas ele ficou gatíssimo também. Que família linda. Agora tá, gente. Agora tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente mais quer ver. Rai Loreno, a gente conta com você pra manter a genética boa dessa família. Rai Loreno cresceu. Ok. A adolescência, tribulações românticas, shorts de ginástica suados e surtos hormonais lhe aguardam. É, a adolescência realmente não... Show. Vamos escolher aqui um traço pra ele. Já pensando que a nossa próxima série vai ser Rai Loreno, Descobrindo Selva Dourada. Deixa eu ver. Natureza. Temos aqui a opção Botânico, As da Pesca, Explorador da Selva. É isso que eu quero. Ele já é seguro de si. E vamos ver um outro traço. Eu acho que ele pode ser romântico pra gente construir uma família muito linda com o Rai Loreno. Mentira. Mentira. Esse moleque tá gato pra cacete. Gente. Tá, ele quer fazer xixi. Vamos resolver aqui esse problema? Vai usar o banheiro aqui, Rai Loreno. Gente, que moleque lindo. E eu vou aproveitar que a hidratação dele tá baixa pra gente finalmente ver o rabão do Rai Loreno. E cadê meu rabo? Uou! Não tô conseguindo ver direito, mas gostei. Rai Loreno tem cabelo grande? Ele tem o rabinho de cavalo. Olha que lindo! Ah, não. Ah, não. Tá muito maravilhoso esse moleque, gente. Não acredito. Bom, a gente vai ter que reformar, né, esse quarto do Rai Loreno. Tirar alguns itens de criança. E eu quero ver as roupas dele. Vamos planejar os trajes aí. Eu tô muito chocada com a beleza desse moleque. Sério mesmo. Olha isso. Ah, eu achei que ele tinha o cabelo comprido. Não tem, não. Tá, vamos ao que interessa, que é o rabo do Rai Loreno. Ai, olha que lindo! Ah, mas ó, versão tritão de Rai Loreno tem um cabelinho aqui. Rola um cabelinho. Gostei. Eu não vou mudar absolut... Ele tá me olhando esquisito. Eu acho que a gente precisa colocar a cauda colorida, que é ali a genética da família. Vai ficar com essa, Rai Loreno. É só isso que eu vou mudar em você. Você já nasceu perfeito, meu alecrim dourado. Agora aqui a gente vai mudar, hein? Vamos mudar, porque eu quero, Rai Loreno, um verdadeiro explorador da selva. Olha que maneiro! Caraca, eu fui na calça certa. É essa mesmo. Só o sapatinho aqui, né? Vamos tá mudando. Aqui, ó. Esse tenizinho é legal. Gostei. Vamos trocar a blusinha. Tem uma, eu vi uma com colete, que é bem... Opa! Caraca, tá meio... Meio Indiana Jones isso aí. Aqui, ó. Essa aqui. Essa é legal. Vamos nessa? Ai, gostei. Ai, gostei. Ai, tô gostando muito! Beleza, eu vou só definir aqui o pijama do Rai Loreno, que são as roupas que a gente mais usa. Pode ser a camiseta e... Embaixo, eu gosto dessas calças xadrez. Gostei. Tá legal assim, Rai Loreno. Tá lindo e lindo. E roupinha de banho. Ai, pode ser essa! Pode ser essa? Bem tropical, bem ilha, bem sulane. Tá maravilhoso. Ah! Ok, vamos colocar todo mundo aqui, ó, pra pegar um pedaço do bolo, interagir. Olha o Popô, tá um coroa todo paquerador. Vai fazer o baoba depois, Popô. Eu tô sem estruturas pra essa família. Olha, eu nunca imaginei que a gente ia construir uma galera tão bonita, sério mesmo. Bom, enquanto eles estão ali conversando, interagindo, vamos só dar uma repaginada aqui muito rápida. Bom, vou colocar aqui o Rai Loreno pra dormir, porque ele tá com sono. E vamos aproveitar que Popô tá o quê? Paquerador? E vamos fazer um oba-oba. Ah lá, ó, pra provar aqui o quê? Não é porque a gente envelheceu que a gente vai ficar esperando a morte chegar, contrariando aí as expectativas do jogo. Então é isso, galera. Eu prometi pra vocês desde o começo que a gente teria uma série express. E de fato essa aqui foi. Quem sabe a gente continua com Serena Kanui e Popô. Mas agora o que a gente vai fazer é começar uma série nova com Rai Loreno. E aí, por enquanto, a gente deixa essa casinha maravilhosa, a gente deixa a Sulane e se muda pra algum outro lugar que vocês vão decidir aqui nos comentários. Olha só, a gente tem aqui algumas opções, tá? Temos o clássico Willow Creek, esta cidadezinha aqui. Temos Oasis Springs, que é deserto. Olha, já pensou no choque? Sair de uma ilha e ir pro meio do deserto. Temos New Christ, que aqui não tem nada. Acho que Rai Loreno vai ficar um pouco deprimido. E temos San Michuno, que é a expansão de apartamentos. Cidade grande de verdade. Então é isso, comenta aqui embaixo onde vocês querem ver o Rai Loreno morando. Lembrando que quem vai desbravar a Selva Dourada é esse gatão aqui. Beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo.